Oi, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês que o grande dia está chegando, o começo do ano de 2024, o ano novo está chegando. Então, hoje eu queria dar umas dicas de comidas que dão sorte no ano novo. Então, agora eu vou falar para vocês. Eu fiz um apanhado de todas as comidas, então eu vou começar a falar para vocês, porque hoje já é dia 28, dá tempo de vocês comprarem as coisas para fazer no ano novo. Pode ser no dia 31, se vocês forem comer depois da minha noite, ou no almoço do dia seguinte, comidas que dão sorte para que o ano de 2024 seja um ano cheio de boas energias, muitas good vibes, muitas bênçãos. Então, a primeira coisa é lentilha. Lentilha, uma colher de sopa é suficiente. A lentilha, ela chama a prosperidade, dá sorte. E chama a prosperidade, então a colher de sopa vai assegurar que você tem um ano inteiro de factura, prosperidade, sempre a mesma. E é italiana, trazida pelos imigrantes italianos para a nossa cultura. Os romãs. Os romãs, porque eles têm muitas sementes e aquela cor vermelha, vermelhada, é a cor do dinheiro para o Feng Shui também. E para o Feng Shui, porque ela tem muitas sementes, é uma simbologia de fartura. Então, você pode comer sete pedacinhos e guardar na carteira, e o ano inteiro não vai faltar dinheiro para você. As uvas. Comer à meia-noite ou no almoço, como eu já falei. Doze uvas, por quê? Porque cada uma delas é um mês daquele ano de 2024. E aí você vai comendo e vai mentalizando. Saúde, paz, união, prosperidade para você, para sua família. Cada uva representa um mês do ano. Dessa forma, você estará mentalizando todas essas coisas positivas para o ano que vem. Peraí que eu fiz uma listinha e acabo esquecendo as coisas. Também, para garantir também, guarde as sementes da uva também na carteira. Ou na bolsa, coloca dentro, enroladinha, numa nota de dinheiro mesmo. Outra coisa, carne de porco é a carne certa para comer no dia da ceia. A carne de porco deve ser o prato principal da ceia. Então, pode ser pernil, pode ser tender. Aí vocês vêm o que vocês gostam. Servir da meia-noite. Por quê? Porque ele fuça para a frente. Já o peru, o frango, não é aconselhável porque eles ciscam para trás. Aí não é bom. Então, diz a lenda que a gente tem que comer porco. E alguma coisa de porco. Nada de peru, nada de frango, nada de chester. E também os peixes. O ideal é o salmão. O salmão é um peixe que é corajoso, que briga pela vida dele, através das cachoeiras. Não comer nem camarão, nem nenhum desses crustáceos, porque eles nadam para trás também. Não é bom. Depois as nozes, avelãs, castanhas, tâmaras, foram trazidas pelos árabes. E são recomendadas como garantidoras de muita fartura no ano que vem. Também, algo doce, merengue, suspiro, algo bem doce para fazer o ano de 2024. Um ano super doce, maravilhoso. Então, essa é a minha dica, essas comidinhas para vocês saírem já para comprar. Porque é muito importante a gente começar o ano não só com pensamentos positivos, mas também com essas comidas e aí você vai saber que você está comendo aquilo porque você quer fartura, porque você quer saúde, porque você quer felicidade, porque você quer um ano de 2024 maravilhoso. E é o que eu desejo para mim e para vocês. 2024, cheio de fartura em todas as áreas das nossas vidas. Ok? Então, muitas good vibes, muitas bênçãos. 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós.